Hoje eu vou mostrar pra você como eu preparo a minha termocera e como eu faço o derretimento da minha cera lipossolúvel. Lembrando que esse vídeo não é pra mostrar a consistência ideal da cera e apenas a preparação da termocera e o derretimento da cera. Se você não me conhece, eu sou a Jaque Santos, epiladora profissional e designer de sobrancelha. Vem comigo! Acabei de ligar minha termocera, tá no máximo. Aqui eu gosto de passar papel filme pra proteger a termocera e aqui ela já tá higienizada. Eu venho com o papel toalha dobradinho pra proteger mais ainda o plástico. O plástico ele já é super resistente, mas isso daqui vai fazer com que seu plástico dure mais, ok? Não espere ela aquecer, porque senão depois vai queimar a sua mão. Então, acabei de ligar e já coloco. Venho com o meu plástico, esse aqui é da Marques Carpil. Coloco a cera. Vou também usar a Marques Carpil, essa de coco. Coloco só uns dois tablets. Gosto de dar umas batidinhas nela pros quadradinhos soltarem. Coloco pra fazer aqui o plástico entre o certinho, antes de pôr o elástico. Então, aqui na parte da frente, a parte que tá mais de pó, vou ajudar a deixar menos plástico aparecendo. E jogo mais pro final. Posso pôr mais também, pra deixar esse plástico bem certinho. E todo esse armaceiro. Aí venho com o meu elástico de dinheiro e envolvo com todo esse armaceiro. Coloco o elástico na parte preta, não na parte de metal, porque vai esquentar. Bem certinho. E se você quiser cortar uma pra ficar maior forte, eu não corto, não. E ela fica assim. E vou derretendo. Vai acabando, eu vou colocando. Essa cera, tenho só um pouquinho dela, menos de uma caixa. São esses tablets de mais um pouco. Hoje eu vou derreter tudo. E o que sobrar, eu vou usando. Como eu não tenho mais dela, não comprei mais. Eu não sei se eu vou comprar mais, se eu quero testar outras ceras. Então, acabou. Descartou. Mas se tivesse mais dessa cera, e se acabasse toda a cera, eu ia pegar mais e ia colocando. A não ser que o plástico estivesse muito sujo, né? Aí eu trocaria o plástico. Deixo no máximo, durante 15 minutos. Passou 15 minutos, eu deixo nos 5, até derreter ela completamente. Depois eu volto pro 1, até ela chegar na consistência ideal pra aplicação na pele. Tá? Cera derretida e o plástico utilizado na termoseira foi este. Da marca Starpeel. Já que eu adquiro bastante cera, eu acabo comprando tudo junto. Mas já utilizei de outras marcas. E o papelzinho da termoseira não tem importância ser de uma marca ou de outra marca. É somente ali pra fazer o derretimento. A única atenção que você precisa ter é não exceder 15 minutos no tempo máximo. Toda a embalagem vem falando que é apenas 15 minutos, porque senão vai sim rasgar o papelzinho e vai fazer aquela lambrequeira. E o papel é simplesmente pra facilitar a sua vida, né? Não precisar ficar limpando a termoseira, que a gente sabe que é um trabalho a mais, né? Então veio ali pra facilitar. Com relação a troca, eu só troco o papelzinho quando eu vejo que tá bem sujinho a borda, né? E como eu faço o fracionamento da cera de cliente pra cliente nos copinhos, eu não contamino aquela cera que tá na termoseira. Então não há necessidade de ficar trocando papel. Apenas se tiver muito lambrecado, por questão de estética mesmo, pra você postar o vídeo no Instagram, nas redes sociais, precisa tá bem bonitinho pra sua cliente também ver que tem ali um higiene. Mas somente nesta hora que você vai trocar, que eu troco, beleza? Isso daqui ajuda bastante. Eu espero muito ter te ajudado com essas dicas. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o like, se inscrever no canal e deixe nos comentários a forma que você faz o seu derretimento. Um grande beijo!